Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Express Tricolor. E segundo o jornalista Renato Manso, em apuração com o radialista Léo Gomit do Inconfidência Mineira, o Fortaleza negocia a contratação do lateral-direito Daniel Guedes, que está no Cruzeiro, mas pertence ao Santos. Quer saber mais sobre a notícia? Vem com a gente, mas antes, papoca o dedo no like. O seu like é muito importante para esse vídeo chegar a mais torcedores do Fortaleza. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, como eu falei antes da vinheta, o Fortaleza pode estar negociando com o lateral-direito Daniel Guedes, do Cruzeiro, mas que pertence ao Santos. Informação apurada pelo jornalista Renato Manso, do Futebolês e também do TatiCast. Vamos dar uma passada aqui no que ele colocou no Twitter. Daniel Guedes, lateral do Cruzeiro, pertence ao Santos, negocia com o Fortaleza. O time cearense, junto com o Santos e o Cruzeiro, estão entrando em um acordo para rescindir com o Clube Mineiro e seguir para o Tricolor. A vinda do jogador está atrelada a uma possível saída de Gabriel Dias, que ainda não renovou o contrato com o Fortaleza e tem recebido propostas de outros clubes. Apuração aí com o parceiro Léo Gomidi, lá da rádio Inconfidência Mineira. Essa é a notícia que o Renato Manso trouxe. Mas voltando aqui rapidinho, vamos dar uma olhada numa matéria. Eu dei uma caçada aqui. Saiu uma matéria de quando o Daniel Guedes foi apresentado no Cruzeiro. E ele fala sobre as características dele, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Daniel Guedes, de 26 anos, surgiu no Santos, revelado por Enderson Moreira, ou seja, mais uma indicação do técnico Enderson Moreira aí para o Fortaleza, que o promoveu ao time principal do Peixe. De meia, posição de origem no futebol, passou a lateral por ser veloz e tem bom passe. Ele comentou suas características de jogo. Aí ele comenta aqui logo em seguida. Nas categorias de base do Marília, São Paulo e Santos, eu comecei como meia, só que eu tinha poucas oportunidades para atuar como meia. Certa vez, um treinador no Santos me disse que precisava de um lateral direito. Ele me perguntou se eu queria tentar e eu aceitei. Eu tenho bastante velocidade, gosto de apoiar bastante, tenho um bom passe, bom cruzamento e acho que tenho boa qualidade técnica também. Tive um pouco de dificuldade na marcação e no posicionamento logo no início, porque nunca tinha atuado como lateral. Mas acho que já melhorei bastante, como completou aí o Daniel Guedes. Essas são as características que ele diz que tem, né? Que o lateral diz que tem. Então vamos aguardar aí nas próximas horas aí se realmente vai proceder aí essa contratação do Daniel Guedes. Já deixa tua opinião nos comentários aqui, beleza? O que é que tu achou? Se tu acha que vale a pena essa contratação? Mais uma indicação do técnico Enderson Moreira. Agora vamos dar uma passada aqui. Vamos dar uma passada aqui no gol, né? Que sempre traz informações para a gente das atuações dele nas outras temporadas, né? Daniel Guedes tem 26 anos, natural de São Paulo. É lateral direito, mas era meia de origem, né? O histórico dele atuou na temporada de 2020 pelo Cruzeiro, mas só fez sete jogos. Jogou emprestado ao Goiás em 2019, fez 17 jogos. Nenhum gol nessas duas temporadas, tanto em 2019 quanto em 2020. É cria do Santos, né? Tanto que a gente olha aqui abaixo, só tem Santos. É isso, né? Jogador que fez mais jogos ali entre 2014 até 2018 pelo Santos. E aí foi emprestado ao Goiás. Jogou lá, teve uma sequência. Depois foi emprestado ao Cruzeiro. Não foi tão aproveitado. Acho que também por conta da saída do técnico Enderson Moreira do Cruzeiro. Essas são as informações aí do gol do Daniel Guedes, que pode ser o novo lateral direito do Fortaleza. Segundo a informação dos jornalistas aí, Renato Manso e do Léo Gomidi. E aí, torcedor? O que é que tu acha? Deixa aí a tua opinião nos comentários. Coloca aí nos comentários a tua opinião sobre essa negociação do Fortaleza com o Daniel Guedes. Eu vi muita gente nas redes sociais falando que esse interesse do Fortaleza pelo Daniel Guedes era porque o clube não havia seguido em frente na negociação com o Rainer, né? Do Cuiabá. Parece que a negociação não avançou. Não tenho tanta certeza assim, mas eu vi o pessoal comentando nas redes sociais. Não sei se é fonte confiável, vamos tentar por aí, mas algo que em tudo indica, devido a essa desistência aí, o Fortaleza foi atrás do Daniel Guedes, que é lateral direito, né? Deve chegar aí uma possível saída do Gabriel Dias. Nos resta aguardar para a gente ver qual vai ser. Gostei muito aqui dessas características do atleta, né? É um jogador novo ainda, 26 anos. Ele fala que é um jogador veloz e por isso ele foi deslocado do meio de campo para a lateral direita, então é bom a gente ficar de olho porque a gente realmente precisa de laterais que sejam ofensivos, mas também que consigam retornar para fazer a marcação. E ele até fala aqui que teve um pouco de dificuldade na marcação e no posicionamento logo no início porque nunca tinha atuado como lateral, mas diz ele que acha que já melhorou bastante nesse quesito. É muito importante que ele tenha melhorado mesmo, né? Porque se ele for só um lateral que só avança, aí lascou para a zaga, né? Porque precisa retornar para poder fazer a linha defensiva com os outros três jogadores de defesa. Só mais uma informação aqui para ficar mais completo o vídeo aqui. Saiu agorinha há pouco aqui, enquanto eu estava gravando o vídeo para vocês, a informação do site Gazeta Esportiva, né? Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Santos libera e Daniel Guedes aguarda aval do Cruzeiro para jogar no Fortaleza. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho? Ó, Daniel Guedes está perto de reforçar o Fortaleza. O lateral direito foi liberado pelo Santos e aguarda pelo aval do Cruzeiro para assinar por empréstimo até dezembro de 2021. Guedes está emprestado pelo Peixe e a Raposa até o final deste ano. Como foi pouco aproveitado na última temporada, ele deve rescindir com o Clube Mineiro nos próximos dias. Daniel Guedes tem 26 anos e possui contrato com o Santos até 30 de junho de 2022. Ele foi revelado nas categorias de base do Peixe. O Alvinegro emprestou o Romário para o Curitiba e está perto de liberar Guedes para o Fortaleza. Está aí a noticiazinha agora que saiu. Eu estava gravando o vídeo e a notícia saiu aqui no meio do vídeo, mas eu consegui pegar aqui, ó. Santos libera e Daniel Guedes aguarda aval do Cruzeiro para jogar no Fortaleza. Notícia aí do site Gazeta Esportiva. Mas deixa a tua opinião aí nos comentários. Tua opinião é muito importante para a gente saber se tu é a favor aí da contratação do Daniel Guedes. É um lateral direito que eu confesso a vocês que desconheço. É um jogador novo, né? Só jogou em três clubes, né? Teve um participou ali pelo São Paulo também no comecinho da carreira, mas era na categoria sub-17, pelo que eu estou vendo aqui no gol. Depois Santos e aí empréstimo para Goiás e Cruzeiro. É mais uma indicação do técnico Enderson Moreira que o Fortaleza está aí negociando. Vamos aguardar os próximos passos, se o clube realmente vai fazer essa contratação. Mas não esquece de deixar nos comentários a tua opinião sobre essa contratação, sobre essa negociação, né? Do Fortaleza com o lateral Daniel Guedes, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. O like é muito importante, um videozinho rápido aqui, só para a gente trazer essa notícia sobre o Daniel Guedes. Se você conhece mais do atleta, coloca aqui nos comentários também. Se você sabe como é que foi a temporada dele lá no Cruzeiro, no Goiás e no Santos, coloca aqui nos comentários. Deixa a tua opinião, que a tua opinião é muito importante até para a gente pesquisar e procurar mais sobre o jogador, trazer mais informações sobre esse atleta, caso a negociação avance, né? E a gente torce para que isso aconteça, porque o Fortaleza precisa se reforçar o quanto antes para fazer essa renovação no elenco comparado ao de 2020. Hoje mais cedo, a gente até soltou um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu, vai lá no vídeo anterior aqui do canal, que a gente fala sobre as promessas do Fortaleza para a renovação do elenco, para a remontagem do elenco para a temporada de 2021. Foram cinco tópicos que segundo o Diário do Nordeste apurou. Vai lá na matéria, confere lá, também deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, copia o link desse vídeo e manda nos grupos de WhatsApp para todo mundo vincolar aqui no canal, para todo mundo vincolar no vídeo e conhecer mais do nosso projeto, beleza? Forte abraço e a gente se vê mais tarde na nossa live ou então daqui a pouquinho deve sair mais um outro vídeo aí. Tamo junto, valeu galera! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma